Olha lá, eu tô vendo aqui que tem prédios aí, ó, em construção, direto. Ah, sim. Olha lá o pessoal trabalhando, gente, ó. Tem muita obra. Trabalho aqui deve pipocar, ó. O prédio tá em construção, mano. Olha o tamanho desse prédio. Aqui eu vou te falar, não fica sem trabalho. Não fica não, né? Não, não fica sem trabalho. Olha aí a galera lá, ó. Só às vezes, nossa, acabou a obra que eu tava, não sei o quê. Mas não dá uma semana, já tá em outra. Começa de novo, né? É. E você acha que tem muito brasileiro aqui, mano? Salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Muito prazer, Geraldo Afonso aqui na área, trazendo aquele conteúdo de valor pra vocês. Inédito, pela primeira vez, em um estado diferente. Dá uma olhada aí nessa ponte aqui, que é um cartão postal desse lugar que eu estou. E logo ali na frente tem o centro da cidade, onde eu acabei de chegar aqui. E eu estou aqui com o meu parceiro, Guilherme, que tá sendo o meu guia aí, beleza, Guilherme? Beleza. Tranquilão. Meu brother aí, que vai me levar pra conhecer alguns pontos principais da cidade. E vocês, lógico, vão curtir demais esse conteúdo, porque eu estou no estado da Pensilvânia, na cidade de Filadélfia, que é a capital aqui do estado da Pensilvânia. Primeira vez que eu estou vindo aqui. Nós vamos ali, ó, no centro. Guilhermão, como que é, velho, morar nessa cidade aqui, mano? Você que está aqui há algum tempo já, fala aí pra galera. Olha, é bom, é muito bom. Meu primeiro, vou chamar de primeiro impacto que eu tive assim que eu cheguei aqui, eu levei um susto, porque eu cheguei numa área muito, assim... Esteticamente feia. É, eu ia falar restrita a imigrantes, mas é meio estranho falar isso. É, mas é onde o pessoal mora muito assim que chega aqui. Certo. E aí eu estranhei, porque eu vim com aquela ideia de que, não, estou indo para os Estados Unidos, é uma coisa linda sempre, né? Vai ser perfeito tudo, né? E de repente não é. O que é isso aqui, cara? É um estádio? Esse é um estádio do time, do Phoenix. De futebol americano, né? Esse aqui é de beisebol. Beisebol. É, deve receber vários jogos também. É, tem também um jogo de futebol americano. Ah, tem dois estádios, ó. É, aí. Tá vendo, ó? Eu estava olhando para um, você estava olhando para o outro. É o Lincoln Financial Center e ele é do Seven Sixters. Ah, certo. Eu acho que um deve ser de futebol americano e o outro é de beisebol. E tem muitos pontos turísticos históricos aqui nessa cidade também, né, mano? Muito, muito da história dos Estados Unidos. Começou aqui várias batalhas que foram das guerras ali de início de independência dos Estados Unidos aconteceram aqui também. Então aqui realmente tem uma... Tem bastante história para ser explorada. Sim. E nós vamos agora no museu do Rock Balboa, daquele filme que você falou? Exatamente. Vamos passar lá, né? A gente vai passar na escadaria do Rock Balboa, onde no final ele consegue, né, aquele preparo físico que ele mostrava tanto e aí sobe as escadas correndo. E tem até uma estátua dele lá, você vai ver. Ah, legal. Eu também já vi falar que tem um museu ou um teatro, se eu não me engano, aqui, muito grande, que milhares de pessoas de todo o país vêm aqui para ver uma peça teatral, que é, se eu não me engano, até alguma coisa relacionada à Bíblia. Então tem alguns pontos turísticos importantes, interessantes aqui, históricos, que nós vamos aqui estar mostrando para vocês aí. Então convido vocês a se inscrever aqui no canal para não perder nada, porque todos os dias tem vídeos aqui e vocês, lógico, vão ser beneficiados demais. E se você deixar um like, você vai me ajudar a estar crescendo e me motivando a trazer mais conteúdo. Cara, por que você escolheu vir para esse estado, Guilherme? Olha, primeiro de tudo, porque eu tinha um casal de parentes aqui, que falou, pode ver que nós estamos abrindo as portas da nossa casa para vocês, que é o Gilmar e a Elaine, eles são assim, muito queridos, são pessoas realmente que até surpreendeu, sabe, quando recebeu a gente, que eles deram um suporte, a gente ficou duas semanas na casa deles, eles ajudaram a gente a conseguir o primeiro trabalho, eles deram, sabe, uma ajuda que para quem chega perdidão aqui é muito, muito importante. Com certeza. E aí também pesquisando a gente viu que, eu vim com a minha esposa, né, então a gente viu também que aqui é um estado bom para trabalhar, é um local que o pessoal fala que aqui é bom para ganhar dinheiro. Sim. Então a proporção do que você ganha por mês, para o que você gasta para se sustentar é interessante, porque sempre ali no final do mês dá para dar aquela sobradinha de dinheiro, mesmo que, claro, né, você está ganhando em dólar, mas você também está gastando em dólar. Com certeza. Então não é toda essa mágica, mas aqui, desde que eu comecei a trabalhar, todo mês sobra ali uma pontinha, então é bem interessante. É válido, né? E eu falo porque todas as partes que o dinheiro é maior, o salário é maior, o ganho é maior, é mais para o lado norte dos Estados Unidos. É incrível. Não sei se é por causa do inverno, não sei se é por outras questões, falta de mão de obra, mas Massachusetts, Filadélfia, Canérica, Nova York, sempre pagam mais do que é lá no sul dos Estados Unidos. Isso é verdade. Então eu creio que, realmente, vale a pena você olhar para esse estado da Pensilvânia aqui. Estamos começando a entrar agora nessa parte aqui que tem, parece que tem um navio aqui. É, aqui a gente está chegando no centro mesmo. No centro, né? É. Aqui também, as estações do ano nevam igual os outros estados, né? Faz frio também. Sim, a gente acabou, semana passada entrou o outono, né? Aham. Aqui já está um ventinho mais frio, já a borda das árvores já está mudando, né? Sim. Vai começar o outono agora. E eu senti, cara, porque eu saí lá da Flórida, estava 27 graus. Está até calor, você chega a suar. Aí eu cheguei aqui, está 16. Então você sente um climinha fresco e tal. É bem interessante esses extremos dos Estados Unidos. Olha só que ponte bacana que tem aqui. Você vê que é um cartão postal também, né? Sim. Se torna. As pontes principais, cruzando ela para lá, está aqui no estado de New Jersey já. New Jersey? De lá já é New Jersey? De lá já é New Jersey. Olha só, cara. Esse rio aqui é um rio Delaware. E aí do lado de lá, então, é o estado de New Jersey. Que bacana, mano. Eu acho muito massa essa geografia aqui dos Estados Unidos. De rapidinho você já entra em outro estado. Igual Nova York, New Jersey, são estados totalmente diferentes. Que fica separado pela ponte. E como é que é os trabalhos aqui, mano, em relação à galera que chega? Que você conhece aí, mais ou menos. O que é que eles vão trabalhar mais? É construção? Mulher, geralmente, a limpeza? Sim. Essa parte é bem... Bem aquele tradicional do imigrante, assim, que chegou. Mulher, house cleaning, homem, construção. Isso é o padrão mesmo. Padrão. Agora, tem outros trabalhos, né, diferentes. Eu, por exemplo, tenho muitos amigos que também chegaram e começaram a fazer delivery, né. Então, chegou e primeiro alugou um carro, né. Conseguiu ali pelos seus... Eles me contam que é na faixa, assim, 250 dólares por semana. Por semana. E aí, faz, tipo, mil, mil e duzentos dólares por semana. Então, já chega tirando aí um dinheiro bacana, né. Legal. E na construção, você acha que... Você tem noção, conhecimento de alguém que... Quantos que ganha, mais ou menos, a média, mais ou menos, a pintaria, pintura? Se dá pra ganhar bem? Se dá pra começar já chegando um cara que não sabe nada? O que eu já escutei, eu não tenho muito conhecimento dessa parte. Mas o que eu escutei é que o pessoal chega ganhando, pelo menos, ali, uns 800 dólares por semana. Isso. Legal. Já é um bom salário pra quem tá chegando agora, né, mano? Pode chegar, já dá mais de 3 mil dólares por mês, né. Com certeza. Não é ruim, não. Se for um casal, a mulher vai ganhar mais ou menos isso. Ou talvez 600, 700 também. Se juntar os dois, vai dar uma renda que vai dar pra pagar as despesas. E fazer um pezinho de meia, né. Dá, dá mesmo. E em questão de aluguel aqui, mano? Você tem noção, mais ou menos, quanto que... Se tá caro, se tá barato, tipo um apartamento de dois quartos. Só pra galera ter noção. Olha, da pandemia pra cá, deu uma subida, né. Nesse custo de aluguel. Agora, vai variar se vai morar num basement, se vai morar, se vai alugar uma casa, se vai dividir com alguém, né. Mas aí, eu acho que pensando assim, pra quem tá vindo, uma média segura seria na faixa dos seus mil dólares aí de aluguel. Mil dólares por mês? É. E em um quê? Dois quartos? Um quarto? Ou não? É, em um quarto. Ah, em um quarto, né. Mas eu falo assim, um apartamento de dois quartos, porque lá na minha região hoje tá mais ou menos uns dois mil dólares. Mil e oitocentos. Aqui, você acha que tá mais barato ou tá do mesmo jeito? Tá do mesmo jeito. Igual, né. Tá nessa faixa aí. Eu acho legal a estrutura, mano. A estética aqui das cidades do norte. Aquelas que são mais antigas, né. Sim. Tijolinho aí, ó. Aqui. Ah, você vê muita construção. Aqui, às vezes, tem até uma plaquinha escrita que foi construída em 1920. Isso. Uma coisa assim, né. Show demais, cara. E lá em Bossa, praticamente, é do mesmo jeito. É idêntica a estrutura, a estética desses tijolinhos aí. Porque são estados da Nova Inglaterra, né, cara. Não sei se... Não, aqui eu acho que não é Nova Inglaterra, New England. É mais lá pra cima que é Massachusetts, Nova York, Connecticut. É, eu acho que teve menos influência. Acaba tendo a mesma influência, assim. Sim, olha lá. Tô vendo aqui que tem prédios aí em construção direto. Ah, sim. Olha lá o pessoal trabalhando, gente, ó. Tem muita obra. Trabalha aqui, deve pipocar, ó. O prédio tá em construção, mano. Olha o tamanho desse prédio. Não, aqui eu vou te falar, não fica sem trabalho. Não fica não, né. Não, não fica sem trabalho. Olha aí a galera lá, ó. Só às vezes que eu... Nossa, acabou a obra que eu tava, não sei o quê. Mas não dá uma semana, já tá em outra. Começa de novo, né. E você acha que tem muito brasileiro aqui, mano? Tem bastante. Demais, né. Tem bastante. Depende da região, porque é uma cidade muito grande, né. Mas tem região que você tem tudo, né. Você tem supermercado brasileiro, você tem restaurante brasileiro, tem padaria brasileira. Sim. E quais são as cidades aqui melhores pra galera chegar e morar? Onde que tem, assim, uma comunidade brasileira? Onde que tem, talvez, um aluguel mais em conta? Porque a gente sabe que ninguém vai morar no centro de Filadélfia, né. Aqui é o downtown mesmo, centrão. Mas qual cidade que você conhece, assim, que seria legal pra um recém-chegado morar aqui na Pensilvânia, né. Aqui, se a gente falar de Filadélfia, uma região onde tem bastante imigrante, que inclusive pra alugar algum lugar vai ser facilitado, que não vai ficar pedindo documentação americana e nem nada disso, né. Só pede aqueles três aluguéis, né. Esse é padrão, né. O primeiro, o último e o depósito. Tem uma região que a tradução seria como o Nordeste de Filadélfia. Então, é região de North East. O Nord East é onde tem essa comunidade forte, que tem muito brasileiro, muito hispano. Mais umas cinco cidades aí que você acha que seria legal. Só pra galera ter noção, né. Pra chegar e alugar e morar mais fácil, a primeira de todas é o Nordeste mesmo. O Nordeste. Agora, do mais, aqui no centro da Filadélfia é legal, porque tem muita coisa bacana de se fazer aqui. Tem bares, tem restaurantes, tem parques. Tem coisa que dá pra fazer, né, programa de família. Tem a cidade de Ben Salen, que é bem agradável também, é uma região mais tranquila. E tem pro lado de New Jersey, porque aqui é meio que junto, assim, né. Você cruzou a ponte, você tem emendado, né. É, dependendo de onde você estiver, é mais perto em New Jersey do que em outra região dentro de Filadélfia. Então, tem a cidade de Del Ramp, tem a cidade de Trenton. Que é New Jersey, ou não? Que é New Jersey, né. Então, galera, muita gente me pergunta sobre esses estados. Ela traz um estado diferente, olha só que massa ali, ó. Aquela pintura, mano. Realmente é um estado bem histórico. Então, New Jersey fica aqui do lado, bem do lado, né. Não sei se vai dar tempo da gente dar uma passada lá. Mas, enfim, uma próxima oportunidade, talvez eu vou vir com mais tempo, pra estar trazendo esse conteúdo pra vocês também de New Jersey, que é um ótimo estado, tem brasileiro demais. Principalmente lá na cidade de Newark, né, que é a capital de New Jersey. Realmente, cara, é... Newark tem muito nisso. E tem outra que é pertinho daqui também, que é Riverside. Riverside, já ouvi falar muito nessa cidade. Riverside é bem... Tem muito brasileiro também. Gente, tá aí pra vocês verem. Estou mostrando, né, a cidade de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, que é um conteúdo inédito que vocês estão vendo aqui. Que também é uma ótima opção pra você que quer vir pros Estados Unidos e não quer ir pra Flórida, não quer ir pra Massachusetts. Porque aqui tem muitos brasileiros, tem muitas oportunidades, não falta trabalho. Os aluguéis também tá nessa média normal dos outros países, ou dos outros estados. Então, seria também um lugar bom pra você começar a sua vida aqui nesse lugar, que eu achei bem bacana, mano. Tô gostando bem desse lugar aqui. E você é de onde, no Brasil, mano? Goiânia. Goiânia, Goiás. É um conterrâneo aí. É nóis. Seca em fim, eu achei um conterrâneo. E por que você decidiu vir pros Estados Unidos, mano? Dinheiro. Dinheiro? Praticamente é o motivo da maioria que quer vir pra cá, velho. É dinheiro mesmo, né? É pra ganhar o dólar. Não, mas brincadeira, né? Não é só... É porque, assim, dinheiro é sempre o que atrai muito. Mas, na verdade, você pensa em estar também num país diferente. Eu, em Goiânia, eu sempre... Achei um pouco cansativo a questão de... É gostoso que lá é calor, mas você ter muito calor sempre o ano inteiro, acaba sendo um pouco cansativo. É verdade. E a hora outra viajava, passeio, né? Férias, essas coisas, pra lugar mais frio, mais fresco. E eu sempre gostei bastante de viajar pra lugar mais frio. Eu, minha esposa. Então, aqui a gente tem essa possibilidade de curtir as estações do ano. Isso é muito gostoso. Então, a gente tava no verão e tava, assim, andando pra baixo, pra cima, de bermuda e camiseta. E tá tudo certo, né? Inclusive, americanos, trabalhando, tudo, o pessoal anda de bermuda e camiseta. E agora a gente já entrou no outono, já começa a... Colocou um casaquinho aí de preparação. É, pra esquentar as portas, né? Mas já não é uma blusa muito pesada ainda, né? Isso, ainda, né? Porque nós estamos entrando no mês de outubro, que tá no outono praticamente. Mas quando chegar em novembro, dezembro, minha amiga, aí é duas, três blusas e pesada. E o bom daqui, do norte, é que a gente tem essas estações do ano bem definidas, cara. É uma coisa que lá na Flórida agora, pra mim, tanto faz, tanto fez, que eu não sei se tá no outono, se tá no verão. Porque todo dia é a mesma coisa. É o clima do Brasil, mano. Você já pegou um inverno pesado aqui? Ainda não? Não, ainda não. Não, né? Você tá aqui há quanto tempo? Eu cheguei esse ano. Chegou esse ano. Então já chegou bem evoluído aí, pra vocês verem que a galera tá chegando e tá rebentando, desbravando, vindo pra vencer. E é esse o projeto, mano, né? É esse o objetivo de quem quer vir. Chegar, abraçar as oportunidades, ir pra cima e realmente ter aquele desejo de conquistar. Eu sei que aqui é uma faculdade, né, Guilherme? Eu sempre falo pras pessoas, mano, o que você aprende aqui, faculdade nenhuma vai te ensinar. Você tem que viver na pele. Você achou um pouco difícil o seu início aqui? Sim, mas assim, porque é muita coisa muito diferente, é um estilo de vida diferente, um ritmo diferente. Mas logo me adaptei também, logo já deu tudo certo e é isso aí. Show de bola, cara. Bora, bora pra cima, né? Pessoal, o Instagram do Guilherme eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram seguir ele pra acompanhar o dia a dia dele. Vai ficar aqui. Qual que é o seu Instagram, mano? Gui Veloso. Gui Veloso. Eu vou te passar. Beleza. E no mais, esse assunto rendeu demais. Olha o nome da rua ali, ó. Coríntias. Coríntias Ave. Caraca, mano. Aí, ó. Salpos corintiana aí. Isso aqui é o quê? Este, vamos descobrir agora. Vamos descobrir agora, né? É um monumento bem antigo, cara. Olha só. Eu tô achando que essa aqui é a cadeia. Deixa eu ver. Ah, aberto 24 horas, ó. Esse... Ah, é a cadeia. É, não é? Mas será que tem preso aí? É, penitenciária. Não, essa penitenciária, ela é um monumento histórico já aqui. Inclusive, em breve a gente vai ter o Halloween aqui. Isso. E aí eles fazem um Halloween aí até... Alguns dizem que é meio macabro porque é dentro da prisão, né? Nossa, deve ter. Festa noite. Você tem coragem? Tem, não, cara. Esse trem não me pega, não. Ah, tô vendo a guretinha lá em cima, ó. Tá vendo a casinha lá em cima, onde provavelmente os guardinhas ficavam. Nossa, mano. É história, né, cara? História. Show de bola. O próximo aqui no GPS. E galera, então nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Conhecemos um pouco da cidade, né? Não tem como descer porque o nosso tempo é curto. Mas vai ter muito vídeo aí. Então, continua acompanhando aí. Se inscreva no canal. E na próxima nós estaremos aí. Tchau. Valeu, mano. Valeu. Valeu aí pelo papo. Tamo junto. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto